Primeiro a Artemisia, que é a erva da visão, a erva com a qual a visão oracular chega mais forte. A erva também de proteção e que faz a purificação das mulheres. Para as bênçãos de amor, as flores do ibisco e o poder que vem do Oriente, das poções mágicas que Cleópatra um dia utilizou. Na hora da queimada também estão os pedaços de pera, a pera doce com mel, para a doçura e prazer. E junto a eles o fogo, fogo de dragão, que eu conjuro, ó forças de Marte, no gengibre então. Fogo que arde as paixões, fogo que arde os desejos, fogo que arde o poder, dentro de cada um que este caldeirão mexer. Eu te conjuro aqui como força a mais, para que a sabedoria e o poder não nos falte jamais. E aqui, ainda a força de Marte, eu conjuro, as sementes de mostarda, que são sementes de fogo, que nos salvam dos perigos das doenças aéreas, nos salvam dos resfriados, das gripes, e que também fazem o dinheiro vir aos botões, o ouro que venga. Porque essas sementes são douradas como o ouro, e assim não teremos problemas, não é? Junto a esses ingredientes, eu coloco a canela. A canela que atrai o que nós queremos. Ela atrai o amor, ela conserva o amor, ela faz os amantes ficarem mais ardorosos e unidos. E também ajuda a atrair o dinheiro, o ouro e a plata que nos venga. Que venga pataco, que venga ouro, que venga plata, nossos manos aqui. E além desses, que eu colherei aqui, guardei as vasinhas. De fresco. Aí. Aqui. Portela em pimenta. A meu gosto, a força e o poder. Sinta um odor, seme é forte, bom. Delícia. Hiperafinha, seme é raro. E qual que é o item exótico que vai ser? Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou que me salve. Mais emergente. Já sei, Everson, o açafrão. Não, ele não tá aqui? Tá aqui, ele aqui. Não, vou colocar outro ingrediente. Ah, tá. O ingrediente exótico vai ser semente de papoula. Verbena. 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 Verbena pra intensificar bênçãos de amor e pra harmonia e pra que as portas se abram pra nós outros naquilo que queremos. Que a verbena sendo de Vênus. Ó Afrodite, louvada seja, nos dê as bênçãos de vossa coroa. Porque a coroa de Afrodite era de verbena. Agora aqui, eu chamo a lua. Eu chamo a lua pra me ajudar. Eu chamo a lua pra me ajudar. Limão galego. Força do sol. Força da lua. Minha de poder. Minha de magia. Sabor e alegria. Nos tragam a força. Nos tragam o poder. Libertem, libertem os grilhões que precisam ser libertados. Nos ajuntem, nos impulsionem, nos dê coragem pra se ir em frente e realizar os nossos desejos. Raríssimas sementes da papola por um comboidado. Um por mim do enredo. Um por betanços. Outro por dure. Outro por ourense. Outro por coruinha. Um por lugo. E um derradeiro por Santiago de Compostela. Onde vive minha família até hoje. Que é de onde a minha família também. Lugo e Santiago de Compostela. E se completam os ingredientes da queimada. Agora vamos acender o fogo. Aqui. Que pode demorar. Ou ser rápido. Queimada tem o seu próprio ritmo. É um útero. Uma coisa que não vai atrapalhar nesse momento é gargalhada. Nunca. Nunca. Às vezes acende de primeira. Às vezes demora um pouquinho. A queimada tem o seu ritmo. A queimada tem o seu tempo. A queimada tem o seu ritmo. 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 Obrigado.